É alta madrugada e eu sem sono Tô aqui olhando as horas repetidamente Uma coisa é certa, nem o meu corredor Consegue me aquecer como ela me aquecia Se ela quisesse voltar, eu voltaria Se eu tivesse pra casar, eu casaria Tudo que ela quisesse, eu faria Eu diria sim, mas eu sei que é tarde demais O gosto amargo só reflete o quanto eu errei Agora outro ocupa o meu lugar de rei Mas se ele não te aquecer igual meu cobertor Volta que eu te aqueço com meu amor Mas se ele não te aquecer igual meu cobertor Volta que eu te aqueço com meu amor Se ela quisesse voltar, eu voltaria Se eu tivesse pra casar, eu casaria Tudo que ela quisesse, eu faria Eu diria sim, mas eu sei que é tarde demais O gosto amargo só reflete o quanto eu errei Agora outro ocupa o quanto eu errei Mas se ele não te aquecer igual meu cobertor Volta que eu te aquecer igual meu cobertor Volta que eu te aqueço com meu cobertor Oh, 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 oh Feel the world Música